Acontecerá o projeto Cuidar, onde todas as secretarias estarão lá, tirando dúvida, cada secretaria vai ofertar. A Secretaria de Saúde irá ofertar a coleta de exame PSA e a ferição de pressão. Esse exame de PSA é voltado ao Novembro Azul. Isso. A coleta desse exame de PSA é referente a homens a partir de 50 anos e abaixo de 45 anos para aqueles que têm ou já teve casos de câncer de próstata para parentes de primeiro grau. E tem algumas recomendações que esses homens que vão estar fazendo as coletas têm que seguir. Isso. As recomendações são jejum de pelo menos 3 horas, não ter feito exame de toque ou relação sexual nas últimas 48 horas que antecedem o exame e não andar a cavalo, moto, bicicleta ou fazer alguma atividade física nas últimas 48 horas que antecedem o exame. E como vai funcionar a questão de horários dessa coleta? Vai seguir de acordo com o Projeto Cuidar ou vai ter um horário específico? Nós iniciaremos às 7 horas, o Projeto Cuidar vai iniciar às 8, nós estaremos lá uma hora antes. Será por ordem de chegada, nós estaremos entregando as fichas e os pacientes irão aguardar. Lembrando que esses exames são para os pacientes que participaram da campanha do dia 14 nos PSF 1 e 3 e do dia 18 no PSF 2.